Fala, galera! Aqui é o Abbott e hoje eu estou trazendo para o canal StumbleGuys, que atualmente é o jogo mais jogado de celular. Mano, esse jogo é o seguinte, você passa por desafios e precisa ser o último sobrevivente para ganhar a tão desejada coroa. E olha quem eu sou, eu sou esse super palhacinho maneirão aqui, hein? Que skin massa que eu consegui, cara? Então bora jogar pela primeira vez com o Abbott e ver se a gente consegue ficar em primeiro lugar e ganhar a super coroa. Então, esse jogo é online e eu vou disputar com 32 pessoas. Caraca, vamos ver a primeira fase. Caraca, velho! Pivô Push, corra até a chegada. Vamos ver, cadê eu? Eu estou bem no meio, mano. A minha skin é a mais massa... Não, o que é isso? É a mais massa de todas, cara. Eu sou um palhacinho e estou usando a tag AB para representar o nosso clã. Ó, vem aqui. Mano, e para passar para a primeira fase... Ih, lascou. Ih, mano, eu preciso chegar aí dos 16, velho. Nossa, cadê eu? Não estou me enxergando. Nossa, velho. Vai, 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 vai. Eu consegui. Ah, dá para dar uns pulos. Não, levei. Vou conseguir, vou conseguir. Vai, vai, vai. Não! Perdi, não vou conseguir, mano. Nossa, vai logo, cara. Não! Vai, 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 vai. Consegui chegar. Vou chegar em nono lugar. Que sorte, velho. Me desesperei. Eu achei que eu não ia conseguir chegar com o meu palhação. Mas cheguei em nono lugar. Então, eu estou classificado para a segunda rodada, que vai ser uma fase diferente. Olha lá, ó. Cadê eu? Cadê eu, mano? Olha lá, eu ali. AB, Abute. Galera, deixa o like e se inscreva no canal para o Abute ficar feliz. Bora lá para a segunda fase. Eu acho que no total são três fases eliminatórias. E na última só sobra uma pessoa viva, mano, para ganhar a super coroa. O que é isso, mano? Não caia. Meu Deus, o que eu tenho que fazer? Eu não posso cair. No! Que difícil, mano. É... Ihhh! Nossa, é difícil o deslizo. É super difícil controlar. Mano, parece que é fácil, mas é super difícil controlar. Ó, já foram eliminados quatro e falta ainda mais quatro para terminar a partida. Vou ficar bem na frente aqui. Eu acho que é até mais fácil, mano. Aqui, ó. Bem de boinha. Nossa, e agora? Mano, mas o que eu faço? Ihhh! Ué! Eu nem sabia o que eu tinha que fazer. Será que eu tinha que ir de trás e pular e correr e não cair? Não entendi. Vocês viram que eu não estava conseguindo pular. Mas beleza. Vamos jogar novamente. Cheguei na segunda fase. Primeira fase. Nossa senhora! A fase da super madeira que gira, hein? Caramba, cara. E agora? O que é isso? Ihhh, mano. Nossa, o que é que eu faço? Vai, cara. Que lerdeza. Vamos, Butch. Levanta, 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 levanta. Vai, vai, vai. Consegui. Vira, 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 vira. Consegui. Boa. Vai, 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 vai. Aaaaaaah! Socorro, mano. Não, caí bem no final. Vai, 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 Butch. Vamos, cara. Não, mano. Vou conseguir, vou conseguir, vou conseguir. Boa, 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 boa. Já tem dois. Já chegaram dois. E eu com o meu palhação. Tô chegando, hein, mano? Nossa, me lasquei. Bem no finalzinho. Foi, 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 foi. Pulou, 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 pulou. Vou conseguir. Vou chegar em quinto lugar. Caraca, mitei demais, hein, velho? Mano, pensa num jogo difícil. Vamos dar uma olhada na galera. Ó, o bestão. Tá indo, mano. Tem um monte de gente pra chegar ainda. E só chegaram seis, hein. Então, quer dizer que eu fui super rápido, cara. Mas não é à toa que esse joguinho aqui tá sendo o jogo mais baixado. E o mais jogado de celular, iOS e Android, cara. É legal demais. Então, se você quer jogar ele, cara, o link tá na descrição. É claro, é só baixar ele na sua App Store, na nossa Play Store, na lojinha do celular e se divertir, cara. Caraca, só chegou dez até agora, mano. Pensa numa fase difícil. Acabou o tempo? Sei lá. Trinta e um restantes, hein, mano. E o Abuchi tá ali. O palhacinho, que é a skin mais massa que eu já vi, velho. Que legal essa skin que eu consegui. Bora pra segunda fase. Depois tem a terceira, que é a final. Nossa, cara. Olha que fase difícil, mano. Não caia. E agora? O que eu preciso fazer, velho? Mano, o que eu preciso fazer? Nossa, tá explodindo tudo. Classificado. Como assim? Já fui classificado e nem entendi a fase. Cheguei na final. Oito participantes restantes. Agora é a hora de eu me dedicar e falar pouco. Então deixa o like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E bora lá. Subida do canhão, cara. Só o primeiro que vai conseguir a super coroa, hein, mano. Ih, já fiz isso. Vai, Abuchi. Vai, Abuchi. Vai, Abuchi. Nossa, não dá pra enxergar nada. Mano, que isso, velho. Levei. Puxa, velho. Não dá pra ver nada, cara. Já tem uns caras chegando ali em primeiro lugar e eu não vi nada, mano. Cara, já estão ganhando ali, hein. Ah, cara. Eu vou ficar em segundo, mano. Cai. Caramba. Quase venci. Mas eu fiquei mais ou menos em segundo. Caí ali no final porque eu me desesperei, hein. E o amigão aqui venceu. Mas bora pra próxima partida. E a próxima eu venço, hein. De novo a dos canhões. Mas agora são 16 classificados. Vamos tentar ficar em primeiro lugar pra gente ir treinando. Lembrando que eu tô com essa skin maneirona aqui. Que é um pouco rara, hein, cara. Ih, caí. Igual um besta. Não cai de novo, Abuchi. Meu Deus do céu, cara. Pelo menos não, cara. Desse jeito você não vai ser classificado. Desse jeito você não vai ser classificado, hein, cara. Nossa. Socorro, mano. Passei na primeira parte. Vai lá, vai lá, vai lá. Caraca, que difícil, mano. Agora vai. Agora vai dar. Passa, passa. Não, acabou. Como assim, velho? Perdi. Como assim? Vou ter que jogar de novo, mano. Que isso? Fui muito noob nessa partida. Olha só. Essa é nova, hein, mano. Caraca, velho. Que difícil. Nossa senhora. Agora complicou, mano. Olha que muvuca que é essa fase, mano. Será que eu vou pulando, mano? É, eu tenho que descu... Ih, caí. Ih, foi por baixo. Por baixo é melhor? Eu acho que é até melhor vir por aqui, mano. Ih, rapaz. Vai, vai lá, vai. Tô pegando o jeito, tô pegando o jeito. Nossa, caí. Aí, foi, foi, foi. E um já foi, um já passou, mano. Olha, tem um cara que é skin goal. Eu, cara. Vai, vai, vai dar, vai dar. Boa demais. Cheguei em décimo lugar. Classificado, hein? Mano, os caras vão se apurar ali pra chegar aos 16. Boa demais. Terminou, hein, cara. Cheguei em décimo lugar. Na próxima eu tenho que chegar entre os 8, mano. Segunda fase. Bora ver qual que é. Galera, é o seguinte. Comente aqui embaixo nos comentários. Carinha azarado. Carinha azarado. Porque eu sou meio azarado nesse jogo, mano. Ó, 1x0 pro meu time. Caraca, não é que eu dei sorte, velho? Peguei um time bom? Eu acho que eu peguei um time bom, hein? Faz gol, faz gol, faz gol. Não, cara. Era pra fazer gol. Não, hein. Atrapalhou o meu amigo. Sai fora, sai fora, sai fora. Vai lá, eu tenho que fazer gol. Não, não, não. É bom, te faz gol, cara. Seu noob. Tira, 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 tira. Sou ruim, sou ruim. Se dependesse de mim, meu time perdia, cara. O tanto que eu sou ruim nesse jogo, mano. Eu caio no gol, mas eu não jogo a bola no gol. Deixa eu fazer o gol, cara. Deixa eu fazer o gol, cara. Deixa eu fazer o gol. Gol. O Abut fez o gol, mano. E quase fiz dois, e eu mesmo caí no gol. Pegando o jeito, pegando o jeito. Toca aqui, cara. Droga pra mim que eu faço. Droga pra mim que eu faço. Não, cara. Você tirou a bola, seu besta. Eu vou fazer gol, vou fazer gol. Não, gol. Gol. Dois gols meus, mano. Boa demais, cara. 11 a 1, meu time é bom pra caramba. Galera, isso daqui é sorte. Porque às vezes você pega um time ruim e você não ganha nem aporetada, mano. Classificado. Vamos pra final. Cara, eu tô ansioso, hein. Tomara que seja alguma fase que eu sou bom. Final, terceira etapa. Agora só tem um campeão. Se eu não vencer, beleza, mano. Já tô feliz demais que cheguei na terceira fase. E é uma fase que eu nunca joguei, cara. O super tobogã, hein. Cara, não sei nem como que joga essa fase, cara. Ah, já me lasquei aqui, ó. Ih, mano. Passei, passei. Boa. Cuidado, cara. Vai, mano. Por que você tá tão devagar? Tem gente chegando já. Difícil, mano. Olha só, mano. Os caras inventam de tudo nesse jogo, cara. Não, mano. Cai. Oh. Vai, vai, vai. Vamos chegar, vamos chegar, vamos chegar. Ih, tem gente chegando lá, mano. Eliminado. Mas, mano, eu fiquei entre os primeiros. Tô feliz demais. Mas, o BayboyB ganhou. Caramba, ó, cara. Tem uma esquema, assim, cara. Nem sempre a gente consegue ganhar. Mas esse foi o primeiro vídeo do canal de StumbleGuys. Então, se você quer que o Abut continue jogando, fique bom e ganhe todas as fases, deixa muito like no vídeo e deixa aí comentários aí de outros jogos que vocês querem ver o Abut jogando. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau.